Música Firmeza rapaziada, telinho na área, trazendo novamente The Witcher 3 Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como pegar a espada ementadora, perfeito? Essa espada você vai pegar ela em uma gruta, tá ok? Dentro de uma mansão de um antigo, de um mago que foi morto, tá ok? As pistas você vai pegar lá na cidade de Novigrade, perfeito? Vamos dar uma olhada aí na espada, como é que ela é, mais de perto, ela é muito bonita Inclusive ela é semelhante com alguma espada que eu já peguei, inclusive eu vou postar o vídeo também Que ela é bem igual, perfeito? E tá aí, ementadora O dano dela é de 88 a 108, tá ok? Ela tem mais 11 de dano de fogo E mais 7% de intensidade de sinal Igni com 3 slots Lembrando que ela é uma espada de aço, perfeito? Não sei se você... Como você já tá com um level às vezes maior, entendeu? Se você pegar essa espada, eu não sei se ela já vai te servir Mas, pra quem tá chegando em Novigrade, entendeu? Ela não tem vínculo com nada, ela é como se fosse uma missão secundária Ela é simples de pegar E eu vou ensinar pra vocês Galera, é o seguinte, em Novigrade, bem nessa parte do mapa aí Tem um shopping Que ele fica ao lado do barbeiro Bem em cima onde tá essa flecha, nesse telhado aí Então tem o barbeiro e tem o mago A loja, me perdoa Você entra nessa loja Esse cara vendedor, ele possuiu os itens De um mago que foi queimado Entendeu? Então ele tem um monte de badulaqueira Que o mago morto deixou E ele pegou tudo E nessas coisas que ele tem pra vender Tem um monte de estatueta Elas são baratas, entendeu? Você pode ir lá e comprar tranquilamente Você comprando essa estátua Automaticamente vai abrir essa missão pra você no mapa Eu só não tô me recordando a missão que é Mas você dá uma lidinha lá, você vai saber O ponto da mansão é exatamente ali Onde a gente tava conversando É essa mansão aí Toda destruída Tem uma mandala ali no meio Você usa o seu senso de bruxo Você vai ver essa mandala E vai te abrir um portal Na qual você vai viajar pra dentro Dessa caverna pra buscar a espada Perfeito? Terminando de pegar a espada Você dá uma volta no segundo andar aí da casa Da mansão queimada Você vai ainda encontrar mais algumas coisinhas Um plano Como armadura felina E essa alavanca aí Que eu não entendi o que que é Que ela apaga as luzes Fica tudo escuro Não consegui entender o que isso significa Perfeito? Mas é isso daí Foi uma dica rápida Pra vocês irem lá pegar Se tá chegando em Novigrad Dá pra ir lá buscar Já é uma boa de uma espada Entendeu? Três sockets E é isso aí Rapaziada Um forte abraço do Telo Espero ter ajudado Não se esqueça de deixar seu like Se inscreve aí no canal Pra dar uma força E é isso aí Fui E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Legenda por Sônia Ruberti